O ministro da Justiça, o Flávio Dino, já está dizendo por aí que a regulação da internet e das redes sociais vai ser feita, mesmo que o Congresso Nacional não vote ou rejeite o PL da censura. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais, no qual deixa explícito que o governo federal e o judiciário vão fazer sua própria regulação se o legislativo não aprovar o PL 2630. É importante dizer à sociedade brasileira, nós temos três caminhos possíveis para esta regulação. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas e imorais perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Consta, é isso. O governo está determinado a eliminar a oposição. Acho que o sonho deles era o partido único, não tenho nenhuma dúvida disso. Eles querem impedir os opositores de terem opinião, de fazerem crítica, e a gente fica aqui, de novo, a Ana citou agora há pouco o Rui Barbosa, a quem recorrer, como reagir a isso, é a questão. É, esse é o grande dilema hoje de todo brasileiro decente, até porque o povo não está nas ruas. Agora, não está fazendo greve geral, não está cruzando os braços para não compactuar com esse projeto totalitário comunista. Mas eu convido todo mundo a ouvir com atenção o que está sendo dito pelo ministro, porque é impressionante. Não dá para dizer que não está sendo colocado às claras o projeto. Nós quisemos fazer pelo legislativo, mas se essa turma adepta ao faroeste que discorda de mim, que defende coisas que eu considero inadequadas e imorais, não quiser ceder e votar do jeito que eu entendo correto, tudo bem, a gente tem outros atalhos e vai atropelar vocês de qualquer forma. O que está sendo dito é de uma clareza, é transparente demais, é cristalino. O Congresso Nacional, para visão comunista, petista, serve para carimbar os projetos que já vêm pronto deles. É carimbador de projetos. Para quê? Para dar uma pátina, um verniz de democracia, aquilo que no fundo é o projeto totalitário do Partido Único, que é a inspiração deles. Eles são fãs há décadas do regime cubano. Eles são fãs da Venezuela. O Lula gravou vídeo pedindo apoio para Maduro depois de Chaves. Ele elogia o tempo todo o modelo chinês. Então ninguém pode acusar de ter ele na delitoral. O grande X aqui é a turma tucana, pseudo-moderada, democrata, que assinou cartinha ao lado dessa gente para defender a democracia contra a ameaça bolsonarista fantasma. Esse, para mim, é o X. Porque a turma que vem com a carranca da foice da martela estampada, que vem com a cara vermelha, essa turma, qual é a novidade? O relator do projeto é comunista, o Flávio Dino é comunista, o PT é comunista, o Lula é comunista. Qual é a surpresa dessa turma defender o Congresso só para dar um verniz de legitimidade democrática? A Coreia do Norte se chama República Democrática. A China também. Eles sempre gostaram da aparência. Eles sempre gostaram da hipocrisia, que é a homenagem que o vício presta à virtude. Eles sempre gostaram disso, dos truques semânticos. Então é só isso. Agora, o ministro foi muito claro, foi de uma clareza que não tem jornalista que não entenda. Tem jornalista que finge que não entende. Porque, pô, o cara escreveu O País dos Petralhas e hoje está defendendo os petralhas, aí fica difícil. O cara escreveu A Década Perdida do PT e hoje não ofende o PT, fica difícil. Agora, não entender é fora de cogitação, Lacombe. O cara está dizendo, ó, nós demos a oportunidade de vocês fingirem que o Brasil ainda tem uma democracia, um Congresso funcionando. Vocês não aceitaram essa oportunidade. Vão engolir, vão perder, vão perder porque nós vamos querer controlar, porque nós não aceitamos dissidentes criticando o Supremo e blá, blá, blá. A gente chama essa turma de golpista, genocida, extrema-direita, fascista. E nós não vamos tolerar vocês. A criminalização da direita está em curso no Brasil. Isso está muito evidente. Vai voltar a existir só aquela direita permitida. Qual seja, a turminha do MBL, o João Amoedo, os tucanos que fizeram o L, né? Os tucanos que achavam que o Bolsonaro era na melhor das hipóteses tão ruim quanto o Lula. Essa turminha vai ser a direita permitida. Ah, olha só, o Kim Katakiri fez uma crítica pontual ao Supremo. Eles andaram criticando o PT. Mas eles são comparsas. Estavam juntos no pedido do super impeachment. Fizeram o L. Essa turma toda, a Lacombe, que fez o L, ela tem contas a ajustar com a sociedade brasileira. São cúmplices desse projeto totalitário comunista que está escancarado à luz do dia acontecendo em praça pública. Bom, Ana, e a nossa esperança está no legislativo. A gente está meio que refém do legislativo, porque não dá para esperar nada do executivo e do judiciário. Neste momento, não tem o que esperar deles. Então, a gente tem que, como dissemos já, pressão na Câmara e pressão no Senado. Ainda que o Rodrigo Pacheco, acho que seja um caso perdido. Mas no Senado da Câmara, eu tenho um pouquinho mais de esperança. É, a nossa esperança está exatamente na Câmara, viu, deputado? Porque o Senado, com um presidente que está de olho em uma cadeira do STF, porque nós sabemos disso. Eu já obtive informações de gente muito próxima do Rodrigo Pacheco, que diz que ele está esperançoso, digamos assim, que o Lula possa indicá-lo a uma das cadeiras, né, que vão vagar as duas cadeiras, vão vagar uma, né, já vagou a outra, esse ano ainda, no Supremo Tribunal Federal, e que o Rodrigo Pacheco está de olho. Quem sabe o Lula me indica. Então, deixa eu jogar aqui o joguinho do Lula, deixa eu ser capacho e fazer tudo o que precisa ser feito para eu ter uma chance de uma possível indicação ao Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos, Rodrigo Pacheco, qual é o seu jogo. Então, a nossa esperança vai ter que ser depositada na Câmara mesmo. É impressionante o discurso, né, desse Flávio Dino, que essa semana bloqueou a revista, o perfil da revista Oeste. A revista Oeste não pode olhar mais os tweets do ministro da Justiça, porque ele ficou chateado com as críticas da revista Oeste. Eu já sou bloqueada faz tempo. E aí você fica impressionada, né, o discurso assim, que praticamente fala se aqueles que receberam voto da população, aqueles que são os devidos representantes do povo no parlamento para parlar, para discutir, para questionar, se eles não resolverem o que nós queremos, nós que não recebemos voto nenhum, nós vamos resolver. E aí nós vamos colocar aí em curso o nosso sistema, o nosso regime totalitário. Ele disse, os adeptos das práticas deletérias, nocivas, agressivas e imorais. Será que eles estão falando assim, olhando para o espelho? Porque é exatamente o que eles estão fazendo com o Brasil. Práticas deletérias, nocivas, agressivas e imorais. E o tom de ameaça também é impressionante. Eu vou além, consta, não são só os tucanos e a direita permitida, não. Teve conservador aí, que tem todos os carimbos de conservador, de liberal. Teve liberal também, que preferiu demonizar o presidente Bolsonaro, preferiu demonizar o antigo governo, porque alguns, porque não conseguiram cargo no governo, ajudaram a eleger o presidente, fizeram algumas considerações positivas, de olho num carguinho no governo. Alguns não conseguiram esse cargo, e aí pularam do barco e puxaram o tapete, não apenas criticando de forma honesta, mas criticando de forma desonesta, e ajudando na desumanização do presidente Bolsonaro, colocando Bolsonaro no mesmo patamar do que Lula. E aí pregando o voto nulo, o voto nulo é belo, o voto nulo é belo e moral, você não precisa ir votar, paga a multa de, sei lá, quatro reais. Essa gente também precisa ser lembrada. Todos os nomes, influências aí, influenciadores de Instagram, considerados de direita, que surfaram sim na onda do presidente Bolsonaro, e na hora do primeiro e do segundo turno, o ano passado, fingiram que política não importava, disseram que política não importa, o que importa é você e a sua família. E hoje nós estamos aí diante de uma situação que vai muito, muito além de Bolsonaro, de qualquer nome da direita ou da esquerda. Nós estamos diante do extermínio de um pilar sagrado, não só no Brasil, mas no Ocidente e no mundo, que é da liberdade de expressão. Sem isso, não adianta absolutamente discutirmos mais nada. Mais nada. A liberdade de expressão vem antes de tudo. E essa conta do que nós estamos passando hoje também vai para essa gente, que surfou na onda do presidente Bolsonaro, depois pregou o voto nulo e agora faz cara de paisagem fingindo que nada está acontecendo.